Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui no YouTube, começando mais um hoje de sexta-feira, dia de muitas entrevistas, e agora, tradicionalmente, tenho aqui o prazer de receber meu querido amigo Rogério Anitta Blian, para a gente falar de alguns temas importantes da política brasileira. Vamos começar falando da movimentação da Argentina com a visita do Bolsonaro, enfim, os desdobramentos que a visita ensejou ali, e eu quero saudá-lo muito efusivamente, querido Rogério Anitta Blian, tudo bem com você? Hoje a gente tem uma transmissão diferente aí, como é que tá? Boa tarde, Conde, boa tarde a todos. Hoje nós já estamos num novo modelo de apresentação aqui, estamos falando de um equipamento um pouco melhor, para que vocês possam nos ouvir de uma forma mais adequada. Muito bom, Rogério. Rogério, sexta-feira a gente se encontra, a gente atualiza algumas coisas aí, você tem feito lives, lives aí, quase que diariamente, né? Diariamente que você faz. O que tem sido o tema recorrente para você aí nessa semana? O que mais te chamou atenção? O tema que a gente tem utilizado de forma contínua, e inclusive agora corroborado pela entrevista que o Lula deu nessa semana, que foi veiculada também, anteontem, né? já quase na quinta-feira, na madrugada da quinta-feira, diz respeito à soberania nacional, que é um tema que para mim é muito caro, e é um tema que eu acredito que nós devamos enfatizar, porque é uma possibilidade, inclusive, de aglutinar diferentes tendências daqueles que acreditam que nós temos um destino comum em relação ao futuro do país. Isso, para mim, é um tema muito caro, é algo que tem sido negligenciado pela mídia corporativa, é algo que não interessa para eles, porque eles têm uma agenda comum quanto ao aspecto econômico. Então, eu tenho batido muito na tecla da soberania e com analogias em relação a outras situações que aconteceram historicamente, tanto no Brasil como no mundo, em relação ao cenário contemporâneo. O Lula disse na entrevista para o Tutameia e para o site Tutameia, sensacional a entrevista dele, né? Parece que uma é melhor que a outra, né? Vai melhorando, né? Sendo que a primeira foi muito boa também. que a bandeira da soberania é a principal, né? Tem de ser através dela, as outras bandeiras têm de, enfim, de ter a sua organização. Eu acabei de conversar com um grande ativista, o Sérgio Storch, ele faz parte do grupo Judeus Progressistas no Brasil, é um grupo interessante, e nós falamos justamente sobre isso, sobre a organização dessa movimentação, dessa resistência popular. e, por exemplo, você ter um eixo no meio ambiente, meio ambiente brasileiro, no pior momento da história, na justiça, na segurança pública, né? E na educação, evidentemente, que já está posta, inclusive. Como é que você vê essa organização aí em torno da bandeira da soberania? Você tem falado disso? Queria que você aprofundasse um pouco aí pra gente. Eu acredito que seja uma forma de aglutinação das diversas tendências que se opõem à entrega da soberania. Então, nós vamos ter um campo nacional, democrático e popular, nas suas diversas tendências político-partidárias, aglutinados em torno dessa ideia. Eu percebo que, independente do aspecto da filiação partidária, esse é um tema muito caro pra todos aqueles que perceberam o que acontece no país nesse momento. Cito o exemplo do senador, e senador Roberto Requião, que, inclusive, numa entrevista também no Tutameia, deu uma entrevista muito legal lá, tocou nesse tema da soberania, ele não é filiado ao PT, ele não é filiado ao PSOL, ele não é filiado ao PCdoB, ele não é filiado aos partidos que têm uma maior participação orgânica no dia a dia desta defesa da soberania. Mas é um valor inequívoco nessa luta. Então, é importante que nós tenhamos pessoas nesse quilate, e se nós abrirmos um pouco mais o leque, nós vamos ver, por exemplo, pessoas como o Beluso, como o Luiz Carlos Bressa Pereira, pessoas que estão, eventualmente, mais próximas de um ideário de uma social-democracia, ou de um trabalhismo, mas que também têm a ideia da soberania como algo caro. Então, é importante que nós aglutinemos e tenhamos uma atuação uniforme de todos esses setores da sociedade, vinculados a essa defesa, antes de algo, na minha concepção, de viés exclusivamente político-partidário. E a nossa soberania está sendo entregue de uma forma, como a mídia corporativa não nos dá conta disso, no dia a dia? Os jornalões, eles se preocupam com aquele pragmatismo do verniz do marco civilizatório, sem adentrar no bojo do que acontece no país nesse momento. Então, as pessoas não sabem que nós estamos, hoje, numa situação de absoluta subserviência e submissão aos interesses do Império Estadunidense e dos seus lobes. Eu acho essa luta muito importante. Muita gente me pergunta como explicar ou como acessar. Você, como um mestre nessa questão da comunicação, você sabe que a maneira para que as pessoas compreendam e entendam o que acontece, muitas vezes vai depender do grupo para o qual nós falamos. Mas eu tenho a impressão que essa questão da analogia é muito cara, de uma forma quase que uniforme, para que as pessoas possam entender. Olha, aqui acontece isso, em El Salvador está acontecendo isso, na Colômbia aconteceu isso, na Argentina acontece esse processo, está acontecendo no mundo inteiro, na África Central, na Europa do Leste, no Sudoeste da Ásia. E no Brasil nós já tivemos outros momentos aonde situações como essa aconteceram. Se nós quisermos voltar muito no tempo, nós podemos ir, por exemplo, ao Brasil holandês, lá de 1630 a 1654, aonde o Brasil, naquela região que começa na fronteira da Bahia com o Sergipe, Ibilis, com um pedacinho do Piauí, mas tem uma história vinculada com o Pernambuco, foi objeto de ataque à soberania, na época, o Brasil como colônia, mas do julgo português, na época. Tanto que os portugueses se aliaram com os nativos para combater os holandeses, entre idas e vindas. É uma tentativa de levar nossas riquezas, é uma tentativa de levar a nossa dignidade, eu diria, o nosso conhecimento com o quanto é o que se passa. Dá a impressão, muitas vezes, que as pessoas estão dando risada, estão falando sobre o carrinho de bebê no carro, que é surreal, que é mais ou menos algo como a história do azul e do rosa da Damares, é mais ou menos algo como a história dos radares e dos pardais nas estradas, dependendo de onde as pessoas estejam no Brasil, entendem de uma ou de outra forma. Mas, essa coisa do pão em si, parece que eles nos distraem, distraem as pessoas, enquanto estão assaltando o Brasil e a soberania nacional. Então, para mim, esse tema da soberania nacional é muito caro. Muito bom, Rogério, deixa eu ler aqui alguns comentários dos nossos internautas que estão chegando para acompanhar a nossa tradução. A Jennifer Carla foi a primeira a comentar hoje e ela disse aqui para a gente falar, daqui a pouco a gente vai falar da Argentina, só para lembrar que o povo, ela diz, só para lembrar que o povo argentino anda comendo frango podre no lixão de lá. Tem vários vídeos no YouTube mostrando isso, a Argentina está quebrada. Bom, vamos só, evidentemente, o Macri quebrou a Argentina de maneira muito profunda, ficou de joelhos o FMI de novo, você tem pobreza realmente nas ruas, mas o Brasil também está bastante ruim, eu queria lembrar que o Brasil também está em uma situação inédita. Vou pedir já para o Anitabliã dar um panorama disso para a gente. Estou impressionado com meio ambiente, devastação da Amazônia, recorde, recorde. Violência acabou de sair o dado de 65 mil mortes em 2017, sendo que 77% negros, pobres e jovens. Você tem o dado também do emprego, acho que é o pior da história, tempestade perfeita, isso com temperatura e pressão normais derruba qualquer governo. Por que não derruba o Bolsonaro? Rogério? Eu entendo que não derruba o Bolsonaro porque a agenda do Bolsonaro não é a agenda do Bolsonaro-Mourão, a agenda do Bolsonaro é a agenda de interesses internacionais que se aliaram à parte da elite brasileira que não gosta do Brasil, do povo brasileiro, parte das classes médias eurocêntricas do eixo sul e sudeste, mas fundamentalmente sob o aspecto da logística, da operação de inteligência, quem sustenta o Bolsonaro e quem faz com que toda essa situação não tenha maior ressonância prática são interesses internacionais. A questão da reforma da Previdência falam em um trilhão, um por cento de um trilhão são dez bilhões. Com isso, eles fazem com que a reforma da Previdência ande de forma praticamente automática. A parte dos desajustes e desacertos do governo Bolsonaro, eles têm muita grana para fazer lobby, eles têm muita possibilidade de acesso em relação aos parlamentares, em relação à grande mídia. a grande mídia pela primeira vez não fossem os canais de mídia alternativos. A grande mídia em uníssono defende a reforma da Previdência. Todos, a grande mídia em uníssono defende esse pacote criminoso do ministro Moro. Defende de graça e defende também com pacotes combo, de compra, de apoio, que o Ratinho recebeu 268 mil para defender a reforma da Previdência e fez aquele programa, aquela entrevista com o Bolsonaro, que foi uma vergonha, a meu ver, quer dizer, uma peça eleitoral em pleno mandato do Bolsonaro. É muito triste, porque isso tudo denota que nós, de alguma forma, também somos responsáveis, na medida em que nós não tivemos a capacidade de politizar essa sociedade, de levar uma cultura de defesa da soberania, porque é tudo muito primitivo, é tudo muito primário. Aquela entrevista do Ratinho é algo que, se nós voltássemos no tempo, para os períodos mais tristes e deploráveis da ditadura civil-militar que nós vivemos em 64, 85, o próprio Silvio Santos fazia esse tipo de entrevista, naqueles shows... Parecia aquela coisa, o dia do presidente, o dia do presidente, o general Figueiredo, é coisa nossa, e aquela coisa toda, ia para lá, dizia, o que você está fazendo para ajudar as pessoas, quando deram títulos de terra para os gaúchos, catarinenses, paranaenses, no centro-oeste, eles faziam, eles faziam uma balbúrdia, eles gostam do termo, eles faziam uma balbúrdia, dizendo, olha como o governo ajuda as pessoas, como o governo é assistencialista, quer dizer, o discurso mudou um pouco no sentido de que agora a ódio é o ódio, eles fazem de uma forma permanente, sistemática, e fizeram isso, um tema também muito recorrente, nas últimas lives que eu tenho apresentado, é que eles embasaram as fake news numa campanha prévia de deep fakes, as deep fakes, que são, muitas vezes, o pessoal que tem familiaridade com a publicidade, com as agências de publicidade, muitas vezes, quando você vai lançar um determinado produto, você chama esse pessoal, eles têm ali um banco de imagens, eles têm análise de metadatos, eles têm um banco de imagens, a partir desse banco de imagens e dessas análises de algoritmos, de metadatos, que eles fazem de forma usual para atender sua clientela, eles apresentam alguns personagens que são virtuais para que possam impulsionar um ideário, então, a partir do virtual, ele impulsiona um ideário real, e foi isso que aconteceu no Brasil, por exemplo, se nós voltarmos a... Desculpa, Nida, só me explica uma coisa, deepfakes, eu adorei o termo, acho interessante, mas eu não sei muito bem o que é, o que é o deepfakes? O deepfake, na verdade, eu dei um exemplo outro dia, que vamos supor que eu fosse, estou em São Paulo, vamos supor que eu fosse abrir uma loja de vinhos no bairro do Brooklyn, então, eu chamo alguém vinculado a uma agência de publicidade e digo a ele, olha, eu tenho um público-alvo, meu público-alvo é esse aqui, ele vai dizer para vocês, se o público está certo, não está certo, qual que é o ticket médio que você quer vender e tal, e aí, com base num banco de imagens, muitas vezes são imagens de pessoas que não necessariamente são brasileiras, estadunidenses, enfim, um banco de imagens genérico que eles têm, eles vão apresentar pessoas com características inclusive físicas, que seriam afins em relação ao produto que você vai lançar, e com base nisso, eles vão te fazer uma proposta de campanha, com um flyer, com um folder, com um banner, vão dizer, esse é o personagem que se adequa ao produto que você quer vender, com base nisso, eles instituem personagens, inclusive nas redes sociais, por vezes, e esses personagens começam a adicionar afins e começam a impulsionar essas mensagens e dizer, olha, eu gosto de tomar o vinho da loja que o Rogério vai abrir no Brooklyn. Cria um mecanismo, porque eles impulsionam isso para milhares, às vezes, dependendo do tamanho da campanha, para milhões de pessoas. Cria um mecanismo consequente que um determinado grupo social muitas vezes compra, porque você sabe que muitas vezes as coisas acontecem assim, quando um grupo social se vincula a algo, dizendo, não, é bacana, de repente, a gente comer em tal churrascaria, é bacana a gente tomar um vinho em tal lugar, é bacana a gente passear com as crianças no final de semana em tal lugar. muitas vezes isso acontece como um efeito cascada. E eles criaram isso no Brasil, eles fizeram isso no Brasil, o embasamento das fake news é a deepfake. Não, mas é isso que é a deepfake? Quer dizer, é um perfil que entra numa onda de consumir um tal produto, é isso que você está chamando? É isso. E a base, e o reforço dessa base depois se dá com personagens reais, eu vou citar aqui um exemplo, nominalmente, que me ocorre, como, por exemplo, os personagens do MBL. Kim Kataguiri, Fernando Holliday, Arthur Mamãe Falei, depois você tem lá youtubers como Nando Moura e tal, que são pessoas que, teoricamente, para essas agências de inteligência, para essas agências de publicidade que realizaram o trabalho, tem característica afim com os grupos que eles querem impulsionar. Quando eles foram para a política, os youtubers muitas vezes diziam, olha, o Kim Kataguiri, esse moleque sabe de tudo, mas muitas vezes ele não sabia nem do que ele estava falando. Claro que depois ele estudou, ele se aprimorou, ele entendeu um pouco do ideário, mas a priori ele não sabia nem do que ele estava tratando. Isso é fato. Isso é fato. E o que acontece é que mobilizou muita gente na sociedade que acabou encontrando, porque, paralelamente, você tem uma análise de metadados. Então, eu digo, o Kondi, ele pertence a essa religião, ele tem essa crença, ele tem esse valor, você faz seus check-ins nas suas redes sociais, você frequenta determinado lugar. E o discurso deles foi se adequando a isso. Se adequando e, na mesma medida, eles diziam, o problema de nós não termos saúde, não termos educação, não termos transporte de qualidade, é a roubalheira na política. Isso é uma análise que você já vinha fazendo, né? Eu conheço essa tua observação com relação ao IDL, o Vem Pra Rua e tudo mais, né? Mas eu... Pode concluir, desculpa. O Vem Pra Rua já é um nicho de classe média. Eles procuram uma identidade, inclusive física, por incrível que pareça, mas é inclusive física, com o discurso da classe média e com o aspecto da classe média. Onde mora a classe média, qual é o seio da classe média, quem representa a classe média, você vai a Nova York, você vai a Miami, você compra enxoval do seu filho em Miami. Então, quer dizer, para que o meu discurso seja crível, eu tenho que despertar alguma empatia. Anitta, mas uma coisa é certa que você está colocando aí que eu acho muito importante, né? Até, assim, fazendo um outro eixo aqui no nosso programa, sempre que você fala, tudo é muito interessante, mas isso está me chamando muita atenção, por quê? Mudou a publicidade, mudou o paradigma, completamente, de uns tempos para cá. A campanha que pode ser feita para um certo produto não é aquela coisa clássica mais do flyer, do outdoor, da propaganda em TV aberta, aquela coisa. Isso eu acho interessante, sabe por quê? Porque na política também não é mais assim, né? Não é mais aquela campanha do jingle, né? Lula lá, brilhão, não é mais isso. O Bolsonaro não tinha jingle, que eu me lembre, que eu saiba, mas acho que deve ter tido alguma coisa assim. Mas é uma outra estrutura. E será que nessa estrutura, aí eu te pergunto, será que cabe a civilização nessa estrutura? Será que a gente pode contaminar positivamente um segmento que gosta do debate, enfim, do avanço, da humanidade, da inclusão, nesse bojo, palavra que você gosta também, nesse bojo aí, desse novo paradigma da relação, da comunicação, da publicidade com o sujeito histórico? Anitta? Eu acho que nós temos que levar para as pessoas o seguinte, vocês gostam de personagens criados em bancos de imagem ou vocês gostam de pessoas de músculos, sangue e ossos iguais ao que nós temos? Nós estamos levando para vocês um fato, um dado. Vocês preferem personagens virtuais, discursos arranjados, discursos metódicos, né? Que são consequentes na medida do que anseiam, ou vocês preferem as pessoas com seus erros e acertos? Parece que no momento eles estão preferindo essa primeira opção aí, não é? Eu acho que sim, porque talvez não esteja chegando para as pessoas, as pessoas não entendem, muitas vezes você quer, da mesma forma que a deepfake embasa a fake news, que ela torna a fake news crível, que ela torna a fake news exposta já num terreno fértil, da mesma forma, nós temos a questão da consequência em relação a uma estruturalidade, quer dizer, quem vai ouvir esse discurso, quem vai ouvir essa exposição, eu não sei se eu fui muito feliz da maneira com que eu coloquei como se prepararam as deepfakes para que as fake news tivessem o terreno fértil, mas vamos supor que tivesse de alguma forma sido. As pessoas que ouvem esse discurso têm que entendê-lo como crível, têm que ter um embasamento para perceber quais são os seus pontos vulneráveis, e eles são tão capciosos nessa relação que eles entraram paralelamente com a questão do proselitismo, que o proselitismo ele leva o dogma que veda a discussão. Aí ele diz assim, tem o Armagedom, os judeus vão se converter ao cristianismo em Jerusalém, o templo será construído, e quem não estiver alinhado com essa prática não será salvo. Se você disser para a pessoa, olha, nós estamos discutindo coisas diferentes, eles vão dizer, não, mas eu fui na igreja, o pastor me disse que a salvação está vinculada a esse ideário, e esse ideário está vinculado a uma prática política ideológica e a X. Então, quer dizer, aí acabou, porque você não consegue debater com o dogma. É uma situação, eu tenho a impressão, às vezes, de que todos nós ainda estamos fascinados por essas plataformas, pelo Facebook, pelo Google, a gente ainda não superou aquele fascínio inicial, e só quando você superar é que você vai poder fazer um uso, digamos assim, mais conectado com a sua história, com a sua subjetividade, longe, o fascínio cega, né? O Leonardo Stopa, a gente lá em Porto Alegre, ele lembrou um trecho da letra da música dos Engenheiros do Havaí, não sei se você conhece, não sei se é do seu tempo, é que dizer, o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante e fascinada. Quer dizer, o fascismo, com as suas simplificações, com o seu eixo rudimentar de construção, na verdade, destruição de sentido, sufocamento, ele é muito fascinante, ele é muito atrativo, né? E ele entra nessa moenda aí das tecnologias e dessas deepfakes que você falou aí. Quer comentar? Sim. Eles, na realidade, criam um cenário que ele é embasado em anseios. Ele é embasado em anseios. As pessoas... Ansiedade, né? Sim. Porque, na realidade, muitas coisas, muitas transformações, elas são muito lentas, elas são lentas, elas são gradativas. Você pode dizer, ah, o governo nacional popular levou de 3 para 7 milhões o número de pessoas nas universidades. Mas para que as pessoas pudessem sentir isso na dinâmica da realização do seu dia a dia, muitas vezes são processos gradativos. A classe média baixa passou a consumir produtos que a classe média consumia, muita gente saiu da linha de pobreza extrema, muitos milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza extrema, mas muita coisa que a cultura brasileira cotidiana das novelas, das propagandas, da televisão, vende, são difíceis de serem atingidas de uma hora para a outra. Por isso tem essa cultura de muitos jovens nas periferias das grandes cidades ambicionarem a mudança para Miami custe o que custar, inclusive a própria dignidade. Muita gente vende a própria dignidade porque a ideia que foi vendida o senso estético, a ideia que foi vendida que o êxito é se você tiver o óculos, o tênis, a roupa, o carro de determinada marca. Então, muitas vezes as pessoas acabam negligenciando de todos os aspectos, inclusive de si mesmas, correndo atrás do rabo, porque não vão estar felizes nunca, quem vende a sua dignidade não vai estar feliz nunca. Não é só uma questão de... É uma questão de espelho, de imagem. Mas, muitas vezes, a cultura induz a esse caminho. E tudo que estava sendo feito no Brasil era uma transformação lenta, gradativa, porém, firme. Lembra que em 2014 a ideia era muda mais o Brasil. E era real esse sentimento. A ideia da oposição, não me lembro. Não, da Dilma. Da Dilma mesmo, né? É aquela história que é até semiótica, né? O slogan, né? Da campanha, né? Porque, assim, você é a situação, mas você está num desafio novo. então, você não pode dizer que tudo vai continuar do mesmo jeito porque pega mal também para a campanha e tudo mais. É muito curioso isso, né? A linguagem, eu disse para vocês, a linguagem é muito perigosa, né, Anitta? Com certeza, mas eu acredito, eu acho que foi um logo, um slogan muito bem elaborado e real. Muito bom. E real, porque o que acontece? O Brasil começou a mudar. Os processos, as relações sociais começaram a mudar. E eu acho que isso, de alguma forma, quando percebido pelas classes médias eurocêntricas, fez com que eles, de alguma forma, dissessem, opa, eu não quero que meu filho ou que minha filha dispute vaga no mercado de trabalho com o filho da empregada, com o filho do pedreiro, com o filho do faxineiro. É o sentimento mais atávico de preconceito que a gente tem. É o que ditou a regra nesse momento. Não resta dúvida. Inclusive, tem uma questão também muito importante para a gente analisar nesse contexto, que os industriais no Brasil, em 54, quando Getúlio se suicida, em 64, quando depõe o Jango, em 2016, no impedimento da Dilma, eles estavam vivendo momentos, pelo menos se a gente considerar o período inteiro do PT, momentos únicos de êxito, com a criação das campeãs nacionais, indústria naval funcionando, indústria de proteína animal funcionando, petroquímica tendo característica, inclusive, de participação no mercado internacional como transnacional forte, no caso da Brasília. Danita, Danita, pera, pera, não gasta tudo, pera um pouquinho, porque eu quero... Isso é muito importante. Eu estou... Deixa eu só... Segura, porque eu acho que é muito importante a gente entender por que a gente jogou tudo isso fora. Esse é o ponto. Mas antes, deixa eu ler os comentários aqui, porque o nosso público está bacana, o pessoal está participando aqui, tem inclusive umas conversas internas aqui no chat, eu estou acompanhando aqui Ceia Mota, boa tarde, Conde, boa tarde, Anitta, tudo bem aqui. Vi uma ruda, que soberania se já venderam tudo com a anuência das Forças Armadas e da Justiça. Tem coisa para vender ainda, não venderam tudo. Ainda tem Petrobras, Banco do Brasil, Nossa Caixa, e Correios, ainda tem alguma coisa, né? Eri Badini, falando de moeda nova, possivelmente a moeda que o Bolsonaro falou agora na visita lá ao Maurício Macri. Fabiano Merli dizendo, dupla dinâmica, boa noite dupla dinâmica, muito obrigado. Uma honra fazer dupla dinâmica aqui com o Rogério Itabliã. Deixa eu ver aqui, mais alguns comentários. Vamos lá, o pessoal falando do estopo e do Léo Atucha aqui também, porque eu mencionei aqui a lembrança do estopo em Porto Alegre. Vamos voltar, Anitta, que eu acho que é o... É a pergunta, né? Pergunta de um milhão, não é a pergunta de um trilhão, seria a pergunta do Paulo Guedes. Mas, assim, e aí entra a linguagem, evidentemente, né? A gente teve um processo tão virtuoso, tão bonito, de combate à pobreza, de crescimento econômico, de emprego, pleno emprego, valorização do salário, soberania do país, eventos internacionais. E aí a gente trocou tudo isso por isso que está aí. Hoje o Le Monde, jornal francês, diz que o Brasil não é uma democracia, é uma idiocracia. Uma idiocracia. E é muito forte isso, porque o termo idio, idio, é do indivíduo, do indivisível. É uma situação assim, o idiosincrático, por exemplo, tem o sentido de você você faz uma coisa que é singular. Quer dizer, o Bolsonaro está fazendo coisa da cabeça dele. Tem uma porção idiosincrática também nesse sistema todo. É porque a história que nos rege, não somos nós que regemos a história, é a gente volta em Marx. Diga para a gente, Anitta. Então, o que eu queria puxar em relação à questão do industrial brasileiro, de modo geral, da questão de 54, 64 e 2016, acho que explica um pouco esse comportamento. e está vinculado, sim, à questão da formação dessa classe industrial. Essa classe industrial, esse setor da economia, que principalmente na questão também dos manufaturados, mas na indústria de base como nunca, efetivamente como nunca antes, na petroquímica, na química, na farmacêutica, na naval, na construção civil. O que acontece é que esses setores da sociedade brasileira, eles foram conformados a partir de um elemento efetivamente eurocentrista, com concepção de mundo a partir daquele ideário que nos é vendido pela literatura, pela cultura, do protestantismo ascético, de que os norte-americanos, estadunidenses e europeus, de modo geral, têm uma hegemonia cultural, que eles teriam uma ascendência em relação à cultura do colonizado. Então, se nós pegarmos os grandes industriais brasileiros, do começo do século passado, Matarazzo, Crespi, eles vêm com uma concepção europeísta, eurocentrista, e alguns deles, inclusive, com cultura próxima do que era o nascente fascismo na Itália no começo do século passado. Então, esse pessoal, eles preferiram se aliar, estavam ganhando muito dinheiro, vamos tentar traduzir isso de uma forma bem objetiva, eles estavam ganhando muito dinheiro como nunca antes, indústria crescendo, tudo bem, os pobres subiram um degrau, mas eles estavam ganhando dinheiro, os bancos estavam ganhando dinheiro, os oligopólios estavam ganhando dinheiro, mas aonde eles encontraram um elan, um impulso para se alinharem com esse sentimento golpista? Eles se alinharam com esse sentimento golpista pela terceira vez na história, vamos dizer, recente do Brasil, falando em 65 anos, nós estamos falando em história recente, porque esse sentimento europeísta, esse sentimento de mais-valia em relação ao brasileiro, em relação ao mestiço, em relação ao carioca, ao mineiro, ao baiano, ao amazonense, enfim, ao Brasil, aquele Brasil, 80% do Brasil, 85% do Brasil, não só do ponto de vista étnico, como também do ponto de vista cultural. Esse pessoal, que a gente sempre diz, eu sempre digo nas minhas lives, eles preferem Miami a Fortaleza, eles preferem Cancun a Natal, esse pessoal aí, muitas vezes, o Brasil é um lugar muito bom para ganhar dinheiro, mas Paris é melhor para gastar, né? Então, o que acontece? Eles se vincularam à elite agrária feudal, antiquíssima, antiquíssima, uma elite agrária com o sentimento de hegemonia do latifúndio, essa elite agrária que quer dar tiro no MST, que quer fuzil para metralhar quem eventualmente ameaçar sua propriedade, as coisas valendo mais do que as pessoas. Herdeiros de glireiros, né? Herdeiros de glireiros. O que eles faziam? Muitas vezes, inclusive, tem tradição, não vamos citar nomes aqui, mas tem tradição, inclusive, de um grande grupo industrial paulista, que não é nenhum desses dois que eu citei, que muitas vezes ele captava dinheiro no mercado para uma espécie de uma agiotagem informal que se fazia no começo do século. Mas com esse dinheiro, muitas vezes, ele pagava para que no interior de São Paulo a grilagem, exatamente isso, cercassem propriedades e eventualmente quem resistisse fosse morto. Essa cultura, essa cultura do latifúndio que hoje quer ter armas de grosso calibre para eventualmente inibir qualquer tipo de ação contra a sua propriedade e para inibir qualquer tipo de insurgência, inclusive ideológica. É mais do que atacar o MST ou o MTST. é para dizer assim, olha, fiquem quietinhos, não digam nada que não agrade, porque nós temos as armas. Literalmente, é uma tentativa de constrangimento das pessoas sob o ponto de vista ideológico também. E ao lado dessa elite agrária feudal, tínhamos também os reitistas nacionais, internacionais, que muitas vezes, você tem muito casamento entre essa gente, tem muito aquela coisa do compadrio, tem muito aquela coisa que muitas vezes famílias que acabam criando laços, entrelaçando-se. Agora, os industriais brasileiros preferiram jogar tudo fora, jogar fora esse momento, esse boom de ganhar dinheiro. Eu lembro que em 2007, 2008, nos anos seguintes, nós tínhamos problema para contratar mão de obra capacitada nas grandes empresas, engenheiros, advogados, também no setor da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. O grande problema que a economia estava demandando muito, muito rapidamente, os lançamentos imobiliários aqui em São Paulo, em um final de semana, eram todos vendidos, sete, oito, dez torres em grandes indústrias antigas que eram desativadas para que fossem erguidos prédios naqueles locais, bairros, condomínios, clube, e em um final de semana eram liquidados, tinha fila, tinha gente que dizia, olha, se alguém desistir, entre em contato. Isso também acontecia na indústria, na indústria de máquinas, na indústria de máquinas, por exemplo, no setor termoplástico, o pessoal chegava e dizia, olha, eu quero uma máquina, mas eu quero uma máquina para amanhã. E dizia, não, máquina só para daqui 12, 14 meses. E o pessoal ia buscar, às vezes, no exterior, comprar partes das máquinas para montar aqui no Brasil. Então, teve esse boom todo, essa coisa que ficou todo mundo indo para a universidade, faltando mão de obra. E por que esse pessoal acabou largando o governo nacional e popular, em detrimento desse boom, para se aliar com o sentimento golpista? Porque eu acho que aí tem um componente que os sociólogos e as pessoas vinculadas a essa análise podem nos ajudar sobre a maneira a compreender. Esse sentimento de soberba, de opulência, de mais-valia, esse sentimento que é fiote da escravidão, na minha concepção, é de que nós temos escolhidos e preteridos no berço, de antemão. Então, eu não vou me aliar a preteridos. Eu já ouvi, também vou fazer aqui uma confidência, eu já ouvi pessoas dizendo, pessoas tipicamente de classe média paulistana, dizendo, eu não voto no PT porque é outro tipo de gente. E aí fazem comentários com irracista, de pejorativo em relação à questão socioeconômica, a questão do norte-nordeste também. Nós tivemos aqui a Luiza Erundina como prefeita, as pessoas, esse pessoal, esses fascistas, eles faziam um pouco o caso da origem dela, do fato dela ser mulher, do fato dela ser solteira, quer dizer, é uma questão cultural. A Luiza Erundina foi um milagre, porque assim, nordestina, mulher, ganhar uma prefeitura como a de São Paulo, em 1988, bons tempos em que o Brasil, que estava no processo de redemocratização, mas estava vibrante, a população estava vibrante, porque ficou 20 anos, e aí, acho que vem um pouco aquela, essa dinâmica dos contrários, você fica muito tempo sufocado, e aí você, você quer a liberdade, você busca a verdade, você busca uma superação, você fica muito tempo, digamos, com o governo soberano, com as coisas funcionando, aí você começa a reclamar, que foi o que aconteceu com o nosso processo aqui. Antes de ler um pouquinho do chat, eu só para não perder o meu raciocínio aqui, enquanto estava falando, estava pensando assim, acho que em grande medida também, uma coisa que pode explicar, essa perda da nossa, do nosso eixo democrático, da nossa história, com o golpe, enfim, muitas coisas, a misoginia, a questão do Congresso, Eduardo Cunha, e tudo mais, o golpismo endêmico brasileiro, mas me parece também, que a elite não suporta a ver o sucesso desse outro que ela abomina, é o sucesso, o Lula, quer dizer, quando o Obama chamou o Lula de o cara, o Fernando Henrique e todo o topo da pirâmide brasileiro se contorceu no chão e se jogou na parede, foi muito forte, foi muito humilhante para a elite brasileira aquilo lá, e foi muito bonito para nós, digamos assim, não sei o que mesmo, democrático, e o Pepe Escobar fala sempre, quer dizer, o Lula, ele era o estadista, o presidente, no ano 2010, ali 2009, 2010, ele transitava em todos os corredores diplomáticos do mundo todo, com desenvoltura que ele nunca tinha visto como repórter internacional na vida dele, então acho que isso foi insuportável para a nossa elite, e eles queriam a todo custo propagar esse ódio com o auxílio da imprensa corporativa, como você diz, e conseguiram aí estancar esse processo. Vou ler alguns comentários e vou voltar para o Anitta Ablian, que está bonito de ouvir o Anitta Ablian hoje aqui, como sempre também, aliás, tem alguém que me perguntou assim, Anitta como? Como Anitta? É que o Anitta Ablian tem esse sobrenome, é carinhoso, é carinhoso, sobre o Rogério e o Anitta Ablian pertence a, é um membro do grupo Armênios pela Democracia, lindo sobrenome Armênio, Anitta Ablian, mas aí eu reduzo para a Anitta que eu acho carinhoso. Você liga se eu falar Anitta? De jeito nenhum, para mim é um prazer. Só eu que te chamo de Anitta ou tem mais gente? Não, eu tinha, na época da escola tinha alguns amigos que também vincavam e eu vou dizer uma coisa para você, essa questão, o fundamental sempre o carinho e o afeto, né? Tem aquela velha história, tem gente que te diz bom dia e você se sente profundamente ofendido, né? Pode me chamar de conge também, se quiser me falar. Anitta é muito carinhoso, Puxa vida, acho tão bonito, é porque também é um nome feminino e tal, a pessoa pode estranhar. Bom, Soray Guimarães Rabai dizendo aqui Petrobras em risco, Dora Rosa Cruz, Era uma guerra para chegar na frente, Bota Suja Ricardo, Rosângela Friedrich é exatamente isso, tem um debate interno aqui que eu não peguei, eu estou vendo rapidamente para dar, prestigiar aqui o nosso chat. A Irundina terminou todas as obras paradas do Jânio Quadros, Jânio Quadros que se parece muito com o Bolsonaro, eu estou muito preocupado com o Bolsonaro, Anitta Bileano, estou preocupado, você viu que lá na Argentina, estou preocupado com a saúde mental dele, realmente, hoje eu fiz uma live falando só disso, lá na Argentina, ele falou Canclomo, Canclomo, você viu isso? Canclomo a todos vocês, eu lembrei até do Mussum, parece um personagem cômico, Bolsonaro é um personagem cômico, mas infelizmente não é um personagem cômico, é o presidente da República, e numa entrevista coletiva, ele falou para a jornalista da Folha, Silva Colombo, falou assim, eu estou apaixonado por você, assim, do nada, do nada, e a Folha, dentro da sua, do seu atraso, né, e da sua mordaça, quer dizer, eu acho que isso era um caso, não é para descontrair, seria para descontrair se ele tivesse com 80% de popularidade, mas não é o caso, como é que você explica o estado mental do Bolsonaro, né, Tablian, com as informações que você tem, que você processa aí? Eu acho que o Bolsonaro, basicamente, quando ele foi afastado do exército, já havia uma situação nesse sentido, já havia uma situação de uma eventual avaliação com quanto a uma perturbação, é um personagem caricato, todos nós conhecemos alguns Bolsonaros, né? É verdade, pessoas que têm nos ambientes mais próximos ou não, mas pessoas que têm uma conduta, né, é aquela simpatia, é aquele carinho aparente, né, pseudo carinho com as pessoas mais próximas e de repente quando sente que está fora do meio dele, demonstra as maiores, a maior capacidade de exercer uma política bárbara, uma política desumana em relação às pessoas que acham que não são merecedores de empatia, que não são do meio, que não participam, que não têm a pele da cor, que não professam a mesma religião, todo mundo tem aquele tiozão que é a cara do Bolsonaro, né, que ele diz, olha, não, eu não gosto de quem beba, não bebe e tal, mas aí quando ele está escondidinho no canto dele, ele faz aquele consumo de alcaloide, né, sozinho ele faz barbaridade, o Bolsonaro parece muito com isso, é um personagem caricato, agora ele está sendo utilizado nitidamente para cumprir uma agenda, né, quando você tem alguém para cumprir uma agenda, esses grupos, eles não poderiam ter alguém muito independente, muito inteligente, muito autossuficiente, porque essa pessoa poderia apresentar ameaça em algum momento e dizer, não, isso eu não vou fazer, porque aquela coisa, é da ordem manifestamente ilegal, por mais amigos e por mais próximos, por mais carinho que tenhamos um pelo outro, se eu te disser para fazer uma barbaridade, você vai virar para mim e vai dizer, não, isso eu não vou fazer. O Bolsonaro é o perfil ideal, né, para o mercado financeiro, porque ele é absolutamente, ele pode ser, ele pode ter os arroubos dele, mas ele me parece muito subserviente, né, se alguém chegar ali e falar alguma coisa, por exemplo, sabe o que é uma coisa que me impressionou muito? Ele diz e ostenta, né, com muito orgulho que ele não entende de nada, ele falou assim, eu já avisei, eu tinha avisado na campanha que eu não entendo de economia, eu não entendo, eu não entendo de questão social, eu não entendo de nada, é por isso que tem ministro, quer dizer, alguém com esse perfil é ideal, né? É um clown, né, é um palhaço, então ele está fazendo aquele papel, nitidamente é o responsável pelo circo, né, é o responsável pelo circo, está fazendo esse papel na medida do possível de forma que está contentando aqueles que o colocaram nessa posição, tem detalhes nesse aspecto do comportamento mental dele e do comportamento, efetivamente, só do ponto de vista pragmático, ele nunca foi vinculado em nenhum tipo de expressão de fé religiosa, só pega a história dele, você não vai ver ele falando nem catolicismo, nem em calvinismo, nem em protestantismo, nunca, nunca falou isso. É tudo jogo de cena? Aquele batizado dele lá, aquele negócio lá? Quando ele foi tido como alguém que pudesse arregimentar forças aqui para fazer um determinado papel, disseram a ele, olha, parte desse negócio você tem que falar de Deus. É muito forte isso, né? Eu sei que ele é o presidente da República, mas é nítido, porque se nós pegarmos o comportamento dele no Congresso, o comportamento dele no Exército, o comportamento dele durante a vida toda, em nenhum momento ele levou essa questão da religiosidade como algo importante ou algo que ele expressasse. Ele é aquele famoso não praticante, aquele famoso não praticante que é quase um agnóstico, provavelmente, no seu comportamento cotidiano. Agora, de repente, ele começou a falar em Deus, de repente, ele não sabe se ele é católico, se ele está vinculado a neopentecostal, mas ele está cumprindo uma agenda. E você já reparou, é típico do covarde, né? Quando você já reparou a postura dele, quando ele está do lado dos poderosos, efetivamente, não só ao lado do Trump, como do Netanyahu, como daqueles que ele julga que sejam mais importantes ou mais poderosos do que ele, geralmente atores internacionais, ele está sempre com uma postura meio que de subserviência, de... Querendo sair na foto, não, com o Macri foi assim também, com o Neymar é assim também, o cara vai lá, né? Parece que... Parece que é fã, é uma coisa estranha, é uma linguagem corporal, né? Exatamente, ele fala, pô, deixa eu passar aqui no meio, deixa eu dar um abraço aqui para sair, é o sorriso dele, né? Quer dizer, essa postura em relação ao Neymar, eu não estou nem entrando no mérito da questão do Neymar, é uma questão muito polêmica, muito complicada, mas patrocinar, quer dizer, ele acredita, e muitas pessoas, infelizmente, têm esses ídolos. É a história que o Lula sempre fala do ídolo vira-lato, né? E alguns autores também falam isso de uma forma bastante contumaz, de forma consequente. O ídolo vira-lata, quem é o ídolo vira-lato? É o apresentador do programa dominical, é aquele que se propõe a fazer propaganda da Previdência sem assumir o que está fazendo, é aquele que... Quer dizer, nós estamos num momento que o governo brasileiro tem na Luciana Gimenez, no Ratinho, na Ana Hickman, que são personagens que ganham dois, três, cinco milhões de reais por mês, né? Então, eles não deveriam falar, não deveriam se manifestar sobre reforma da Previdência, que versa sobre as pessoas que ganham um salário mínimo, que eles propõem pagar 400 reais no DTC. Quer dizer, tem um pouquinho de vergonha, um pouquinho de... Acho que o senso estético está sendo muito afrontado. Você vai falar sobre uma realidade de alguém que ganha dois, três, cinco milhões de reais por mês, você vai querer falar sobre reforma da Previdência? Mas aí, Enita, Blyano, deixa eu te perguntar uma coisa. O que concretamente degringolou nesse processo todo? Porque nós vínhamos de um momento de ter discussão com a sociedade. O PT sempre foi assim, os governos Lula e Dilma, foi furiosamente uma discussão, sempre tinha Congresso para a Lei Maria da Penha, para a PEC das Domésticas, era conversado com a sociedade o tempo todo. Era a profunda democracia que a gente estava vivendo. E para depois produzir, para depois fazer, para redigir o projeto, para encaminhar, protocolar no Congresso, para ter outra discussão lá com os representantes eleitos do Legislativo. E agora é tudo na base do decreto. O Bolsonaro já deu mais de 160 decretos desde que começou em seis meses de governo. E aí, a pergunta que eu faço, para amarrar com o que você falou sobre tecnologia no começo do nosso papo, que talvez esse novo paradigma da publicidade e do Faber, da comunicação social, é que tenha nos levado para esse buraco e que talvez no futuro próximo também nos tire daí. Como é que você vê isso? É certo, porque isso tudo está embasado no ódio à política. O processo democrático, o agudizado, o processo democrático que leva a tensão política para uma negociação que leva à convergência, ele norteia todos os princípios da nossa vida. Tudo na nossa vida é tensão política. Só que tem um modelo de resolução dentro do ambiente do Estado Democrático de Direito que é o do diálogo, da conversa, da convergência, do erro e do acerto. Agora, quando eles, a partir de 2013 no Brasil, fizeram na Primavera Árabe, fizeram no mundo inteiro. Você sempre fala isso, muito bom. Aqui no Brasil, em 2013, na Primavera Árabe, de uma forma muito sucinta, mas na Primavera Árabe eles não conseguiram convencer aqueles povos de que haviam motivos para que seus governos fossem depostos. Então, o que eles fizeram? Eles contrataram mercenários estrangeiros e conflagraram os países e depois interviram como se fossem a tábua de salvação. Então, quer dizer, é um processo totalmente falso. Eles diziam que estavam defendendo os direitos humanos, que estavam defendendo os povos da corrupção do seu governo, da tirania do seu governo, só que eles mantêm um governo saudita, que é o mais cruel de todos, que é o mais cruel de todos, e os países de Conselho de Cooperação do Golpo, lá os Emirados, os seis Emirados que compõem o Conselho de Cooperação do Golpo, eles mantêm esses governos, lá não teve Primavera Árabe, nem arremedo de Primavera Árabe, e nos outros países eles interviram com base em mentiras. Aqui no Brasil, a partir de 2013, a intervenção se dá com ódio à política. Não sei se você teve presente em alguma das manifestações que ocorreram ali na sequência do Passe Livre, em 2013, mas o que se dizia é assim, não vai ter bandeira de partido, e personagens sinistros acompanhavam essas manifestações. Para quem teve oportunidade de andar nessas manifestações, haviam claramente personagens absolutamente sinistros naquele contexto ali, certamente faziam base, ou provavelmente faziam base de agências que estavam ali para analisar como conflagrar o país. Naquele momento foi destilado ódio à política, ódio à política. O problema que seu filho não tem uma escola decente, o problema de você ter que esperar para fazer um exame no posto de saúde, é porque o político é ladrão. Quem estava no governo naquele tempo era o PT. Mas o problema que você tem, que as eleições eles perderam, e ainda perderam em 2014 com tudo isso. Atacando a Petrobras, com a Isto É, colocando fake news na capa, com a Veja, com a Época, e com tudo que eles usaram de jornal nacional e tudo mais. O que acontece? São concessões públicas, esse também foi um erro que os governos nacionais e populares da questão de regular a mídia e de cobrar uma postura na lei que já existia. Você tem uma concessão... O Lula faz essa autocrítica, ele falou, realmente nós ficamos, não fizemos o que deveríamos ter feito. Não, sem dúvida. E isso, vamos dizer, no macro, na questão de regular a mídia, que deveriam ter regulado e não regularam, porque tem as pressões no Congresso, ele mesmo falou aquela coisa, tem o almoço, tem o jantar, tem o café, as pessoas não sabem. Eu acho que isso foi um tema que eu nunca evoquei nos nossos papos e pouco evoquei nas minhas lives também. É um tema delicado, mas acho que a gente falando de uma forma abrangente, não existe problema. Esse pessoal conversa do mesmo jeito que o Lula diz, olha, só que um jantar, um café, um almoço resolve. Infelizmente, ministros de altas cortes, ministros do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Judiciário de um modo geral e a mídia corporativa com parte da elite predatória brasileira se reúnem constantemente, 40, 50 casais, se reúnem constantemente na cidade de São Paulo do Rio de Janeiro, em Convescó, tomando vídeo de 30, 40 mil reais, eles se reúnem para definir os destinos do povo brasileiro de mais de 200 milhões de pessoas. E eles se acham que são os grandes, e estão sendo nesse momento, os grandes articuladores. Exato, são artífices da democracia, porque aí vai lá o seu Pondelo, vamos lá outros personagens dessa mesma monta, como eu falei, sem querer publicizar, não sei dar nomes, mas vai lá o seu Pondé, faz um discurso sem pé nem cabeça, decorou duas ou três datas, aí ele diz, aí todo mundo, nossa, que ótimo, olha, estamos substanciados na intelectualidade, realmente e tal, e eles fazem como donos dos destinos, dos destinos do povo brasileiro, como o Haile Selassie, etílpe, aqui no Brasil, contemporâneo. Quer dizer, esse pessoal, é muito pouca gente, pode, se as pessoas soubessem, efetivamente, o que essas pessoas conversam, o que essas pessoas pensam do povo brasileiro e que tipo de interesses elas defendem, jamais nós veríamos o deplorável espetáculo de um motorista de aplicativo que está trabalhando com carro alugado, dizer assim, eu sou de direita, eu sou contra o comunismo. Eles não sabem como são tratados e como são vistos por essas pessoas, que, olha, eu ousaria dizer que são pouquíssimos milhares, quase que centenas de pessoas que traçam os destinos do povo brasileiro em convescotes, mesmo em jantares, tem que ter alguns personagens que promovem isso de forma sempre igual, nos mesmos lugares, nas mesmas pessoas, nos personagens, nos mesmos convidados, naquele espírito de glamour, eu diria. Eles sentam lá e conversam, olha, o Brasil, o povo brasileiro é complicado, porque o povo brasileiro é indolente, porque o negro e o lindo são vagabundos. A gente está cansado de saber que esse discurso, o povo não sabe, e esse é o nosso desafio, pode explicar para as pessoas como elas são vistas. Anitta Biliã, permita-me dizer, eu ia elogiar você, falar assim, você está elegante, o Anitta Biliã, está elegante, não está, gente? Fala sério, está aí, está que nem o Lula, quando eu dei a entrevista, o Lula estava muito elegante também, você viu? A camisa preta e tal, mas você não está elegante, você está afiado, você está no nível, você está com sangue nos olhos, e está muito bom te ouvir, e o pessoal está comentando aqui, então eu vou comentar alguns, vou ler alguns trechos aqui para você, olha só, Netânia Rafael, esse desgoverno é para acabar o país, Paula Luna dando boa noite, Naísa Lacrosse dando boa noite para nós, Eri Badini, Bota Suja, Ricardo Sim, vamos continuar essa luta nas próximas lives, uma bandeira para a greve geral, 14J, fora Bozo. Deixa eu ver aqui, Anitta, Renato Andretti, Anitta Blian fala bem para cacete, não é Neta Blian, é Anitta Blian, querido, eu coloquei o nome dele ali no nosso, no nosso, no olho aqui do, da transmissão, é, bom, Anitta Blian, agora eu fiquei acanhado, eu estou chamando você de Anitta Blian, você percebeu? Por favor, corre, o que vale é o carinho, o que vale é o carinho que a gente tem, né, mas, enfim, é tanta coisa, é tanto sentido que você foi jogando, é, essa sua leitura das, das movimentações da Primavera Árabe, do, da jornada de 2013, e aí eu me lembrei do Papa, enquanto você falava isso, eu me lembrei, é, de duas coisas, da carta que ele escreveu para o Lula, que nós vimos, muito política, muito carinhosa, e, do discurso que ele fez, em que ele falou do Lofer, você deve ter visto também, bom, o Papa Francisco é uma, é uma, uma, quase que um milagre, né, um Papa progressista, no momento em que o mundo está atravessando, é, essa realidade que a gente está assistindo aqui, e, e aí eu fiquei pensando, que o Papa poderia conhecer também, essa dimensão, e ele já falou também das, deturpações e das, das manipulações da mídia, ele diz isso nesse discurso também, porque o Lofer está, está totalmente intrincado, e embrincado, nesse mecanismo, nessa engrenagem, de, é, provocar populações inteiras, né, é, por, por mecanismos artificiais, para promover uma espécie de mudança de poder, se o poder é soberano, como estão tentando fazer na Venezuela, eu não entendo só por que que na Venezuela eles não conseguem, eles conseguiram em tantos lugares, e ali, eles ainda não conseguiram, espero que não consigam, mas aí eu queria que você me dissesse o seguinte, papel do Papa e essas, essas últimas, é, enfim, esses últimos discursos que acabaram sendo divulgados no Brasil, no mundo do Papa, a presença dele na, nessa cena internacional, queria que você falasse sobre isso. Fazer uma menção aqui para, desembargador aqui na Ike Budikian, e a Letícia Sabatella, que estiveram com o Papa, faz algum tempo já, para falar sobre o processo do que estava acontecendo aqui no Brasil, tiveram uma receptividade muito grande, uma receptividade muito boa, e o Papa, ele é uma pessoa muito sensível, em relação ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, até porque, o histórico dele, na Argentina, ele acompanhou de perto a ditadura argentina, ele acompanhou de perto as barbaridades que aconteciam na Escola de Mecânica da Armada, ele acompanhou de perto o que acontecia, que levou ao movimento, inclusive das madres e abuelitas da Praça de Maio, das mães e avós da Praça de Maio, que fizeram um movimento histórico de resistência, e agora se manifestaram contra o Bolsonaro, de uma forma muito firme, na visita dele. O Papa é uma pessoa sensível, é uma pessoa que efetivamente está dizendo, está demonstrando que os valores cristãos, não são só, para ele não são só teoria, ele pratica, a compaixão, a condescendência, o acolhimento, um prezar absoluto pela verdade, e o lawfare, que acontece aqui, que aconteceu, que acontece contra a Cristina Kirchner, na Argentina, contra Rafael Correia, no Equador, que acontece no mundo inteiro, da mesma maneira, tudo, é muito interessante que seja tudo tão coincidente, que todos os processos, descobriram a corrupção na América Latina, de uma hora para outra, estão conseguindo essa corrupção, de uma hora para outra, o Ministério Público, de todos esses países, agindo em consonância com algo, algum espírito metafísico, que tomou conta deles, e perseguindo implacavelmente, com apoio das mídias corporativas, familiares, quase cartoriais, feudais, como dizia o Brizó, e é um processo que acontece, de uma forma unificada, o Papa está muito indignado com isso, ele é um cristão, verdadeiramente, eu tenho muita admiração, pelo Papa Francisco, independente de eu não ser, católico, apostólico romano, mas eu tenho muita admiração pessoal, pelo Papa Francisco, acho que ele está cumprindo um serviço, maravilhoso, em relação, à conduta de um apóstolo, porque, veja, a carta que ele mandou para o Lula, é de uma coragem ímpar, você sabe, toda a questão política, na Santa Sé, aquela coisa de não, não provocar, muita gente insatisfeita com ele, na própria Igreja Católica, tem setores da Igreja Americana, que querem o impeachment do Papa, então, quer dizer, ele está tendo uma postura muito corajosa, uma postura muito altiva, uma postura de defesa dos direitos, da dignidade humana, situação essa que ocorreu no mundo, se nós pegarmos, por exemplo, o Poor Relief Act, inglês, de 1601, já era a ideia do imposto de caridade, para assegurar, para assegurar o aspecto da seguridade social, então, o que a gente está vendo no Brasil, e no mundo agora, com esse Law Fair, é uma tentativa de fazer com que nós, retroajamos há 400 anos, 400 e poucos anos na história, antes da declaração de independência americana, antes da revolução iluminista francesa, querem nos colocar no período da barbárie, quando perseguiam a blasfêmia, a heresia, matavam e torturavam por superstição, por bruxaria, torturavam animais, para deleite de hordas de imbecis, aqui estão fazendo a mesma coisa, agora, tudo isso começa, claramente, como o Papa, de uma forma muito perspicaz e firme, tem dito, começa com a ideia da coação moral, o que é a coação moral? Quando você adjetiva alguém, se a mídia corporativa disser o tempo todo, essa pessoa é isso, é aquilo, é o que os apresentadores de policialesco fazem, aí todo dia, é bandido, é vagabundo, então, quer dizer, você desumaniza, as pessoas não são mais merecedoras, nenhum tipo de sentimento de compaixão, de empatia, de condescendência, no momento que você desumaniza, e que você consegue coagir moralmente as pessoas, você diz assim, com essa pessoa você pode fazer o que você quiser, porque ela não é mais digna e merecedora de nada, é o que aconteceu com o Lula, quando a mídia bateu que ele era ladrão, que ele era chefe de quadrilha, aquele powerpoint do Deltan Dallagnol, é um negócio muito sério, aquilo ali não pode mais, em hipótese alguma, ficar sem um tipo de contraponto, de nós que defendemos a democracia e a verdade, aquilo é um crime. Foram levar a sério aquilo, a Folha de São Paulo estampou na primeira página, como lidar com esse tipo de coisa, realmente, você tem toda razão, não tem como mais aceitar esse tipo de coisa. O Lula é o chefe de uma quadrilha, que levou um partido político ao poder, para roubar o Brasil, quer dizer, e os governos, todos os governos republicanos que nós tivemos, inclusive com aquele engodo, que a ditadura acabou em 1985, porque era uma ditadura civil-militar, que depois, a parte civil da ditadura, que continuou no governo, começou a criticar o fato da ditadura, do que ele chamava de ditadura militar de 1964-85. Sarney levou todo mundo para o governo, a ACM, levou todo mundo, todo, Collor, levou todo aquele pessoal, que eram os donos das concessões, de rádio, FM e televisão, como diz a letra da música. Então, Anitta, deixa eu só, se quer concluir, conclui, por favor. Não, então eu vejo, assim, de uma forma muito, muito clara, que quando o Papa Francisco assiste tudo isso, ele deve ter um sentimento de indignação muito grande, ele deve dizer, olha, eu sou um cristão, tenho todos esses sentimentos de apreço e apego à verdade, ao ser humano, então ver uma injustiça para alguém que tem um pouco de empatia com o ser humano, é algo bastante doloroso. E você viu como a imprensa brasileira boicotou as duas cartas do Papa, né? Aquele fala do Luffer e a que ele mandou para o Lula, né? É escancarado, a gente está realmente sem, não existe mais aquele verniz, o golpe, assim, escondido, não, é tudo às claras, tudo muito às claras. Eu vou ler mais alguns comentários e a gente encaminha para o final, deixa eu ver aqui, que tinha gente elogiando você aqui, deixa eu ver se eu acho, agora rodou muito rápido aqui, os nossos comentários, deixa eu ir lá para baixo, o Papa segue o verdadeiro evangelho, viu uma ruda dizendo, né? Cristo combateu os ricos e poderosos que exploravam o povo, por isso foi crucificado, hoje seria fuzilado no Brasil, no mínimo estaria preso como comunista, eu concordo com você, Aldemir Menezes dizendo, Anitta está fazendo análises super interessantes, parabéns, Aldemir, muito obrigado, Ana Batista dizendo assim, Canclomo, todos do 247, e vamos lá, vamos fazer o nosso fechamento aqui. Anitta, Papo é argentino, a Argentina inspirou os brasileiros agora com o movimento, tinha brasileiros e argentinos lá, hoje eu entrevistei uma brasileira que mora há 16 anos na Argentina, em Buenos Aires, e ela estava lá nos protestos, e eu achei, o manifesto que eles fizeram, então tinha lá partidos políticos de esquerda, tinham sindicatos, fizeram lá um evento cultural, os argentinos que fizeram o primeiro Lula livre, eles fizeram antes do Lula livre, dos Arcos da Lapa, então eles têm uma ligação muito forte, eles adoram o Lula, e ela me disse isso, quer dizer, o Lula lá é muito popular, até entre os, improvavelmente, alguns, algumas pessoas da classe média, e ontem foi bonito isso, quer dizer, o Bolsonaro ali, projetado no prédio, fora Bolsonaro, Fuera Bolsonaro, não queremos o seu ódio, povo argentino com sentimento de americana latina, bom, de América Latina, espírito latino-americano, junto com o Brasil, e o Macri, na nova eleição que, possivelmente, a Cristina Kirchner pode levar essa eleição em função até dessa visita do Bolsonaro para o Macri, mas eu queria que você comentasse essa solidariedade, quer dizer, do povo argentino com a gente, que também está sofrendo muito pelas políticas neoliberais do Maurício Macri. O argentino, ele tem, de um modo geral, uma percepção, a gente falou algumas vezes aqui, sobre a ideia dos arquétipos e paradigmas, e eles têm uma formação cultural, por incrível que pareça, mesmo tendo uma base de formação essencialmente europeia, a colonização argentina também, tem uma composição fortemente, ítalo-espanhola, eu diria majoritariamente, principalmente nas grandes cidades, umas mais outras mesmo, a cidade de Buenos Aires é italiana, em largos pedaços da cidade, você vê lá que tem muito italiano, tem muito espanhol, tem muito inglês, o europeu, de modo geral, que colonizou a Argentina, só que eles têm um arquétipo, um paradigma, em relação a essa questão do intervencionismo estrangeiro, desde o tempo do Perón, com a atuação marcante da UGT, com a atuação marcante de extratos da sociedade argentina, que também foram muito marcados, foram muito, conviveram com a história das Falklands, com a história da Guerra das Malvinas, em 82, então eles sentiram, eles sentem o imperialismo, eles têm um paradigma em relação a isso, que eles sentem o imperialismo de perto, eles sentem o quão danoso pode ser o imperialismo, mesmo assim, com o Clarim da Vida, com tudo isso, La Nacion, Pocumé, mas com tudo, a mídia argentina também fez o papel que a mídia brasileira faz e fez em relação ao peronismo e à Cristina Kirchner. Eu acho que o argentino tem uma cultura política de aversão a esse intervencionismo maior do que o brasileiro, eles são efetivamente, tem uma politização média maior e eu acredito que o Macri, se não houver fraude, se não houver nenhum tipo de surpresa, não vai se reeleger. A Cristina Kirchner, a priori, é candidata vice, se não inventarem nada que a impeça de disputar as eleições, você tem o ministro dela como cabeça de chapa, a priori, mas eu acredito que o povo argentino está saturado dessa política intervencionista. Eles passaram por um período, na época do Alfonsín, quando nós tínhamos o Sarney aqui, que era um período imediatamente seguinte à Guerra das Malvinas, onde nas ruas de Buenos Aires as pessoas diziam muito que as agruras que elas estavam passando, além da questão da guerra, eram em função das políticas imperialistas que se praticavam na época contra a moeda argentina, contra a indústria argentina, que eles tiveram uma queda na indústria manufatureira naquela década de 80 vertiginosa, a qualidade de vida do argentino caiu vertiginosamente nos anos 80, do fim dos 70 para o começo dos 90 eles vieram um período de crise gravíssimo, até aquele período do Carlos Mene que foi paralelo ao Collor aqui no Brasil. Eles têm cultura de luta política, eles não conseguiram barrar algumas mudanças, mas eles levaram milhões às ruas, eles não conseguiram barrar algumas mudanças, porque realmente do outro lado o peso é muito pesado, mas quando, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui que pode pontuar um pouco a politização e a capacidade de interpretação que eles têm. Quando o Benjamin Netanyahu foi visitar o Macri, isso foi bem antes do Bolsonaro ganhar as eleições aqui, manifestações multitudinárias na capital argentina que entendiam que essa associação representava o interesse de lobbies vinculados aos interesses estadunidenses. Tanto é que houve lá detenções, depois houve denúncias que serviços de inteligência estrangeiros participavam da repressão às manifestações. Então o argentino tem um afã de luta pelo Estado democrático de direito e pelos direitos das pessoas que têm menos possibilidade de se defenderem de um modo geral muito diferente do brasileiro. Nós precisamos aprender com isso. Eu não sou a favor daquela ideia do Bolsonaro que nós sejamos um deserto de pessoas e de ideias. Nós somos um oásis ao contrário do que ele coloca. Nós temos muita gente boa na faculdade, na universidade, na pesquisa, na inovação, na ciência e tecnologia. Então não tem aquela do que nós temos e não somos. Nós temos e somos. Nós precisamos acreditar na gente. Mas em relação à luta política, parabéns ao povo argentino. Eles estão um pouco na frente na capacidade de resistir a tudo isso. Porque isso é paradigmático, é fazer história. Conte, por mais que nós não ganhemos, nós não barremos, por exemplo, a reforma da Previdência, lutando do lado certo da trincheira, nós vamos ensejar que em algum momento essas transformações sejam andadas. Muito bom, Rogério Netabulian. E eu acho que eles vão colocar o Maurício Macri para correr, viu? O Alberto Fernandes, tem ali uma... Cristina Kirchner, acho que essa manifestação contra o Bolsonaro deixou isso um pouco claro, assim, lá na Praça de Maio, nas intermediações da Praça de Maio ontem na Argentina. Rogério, quero te agradecer muito, mais uma vez, estou obrigado aí pela sua participação. Tem live hoje? Vai fazer a live de hoje? Não, hoje eu vou colocar o link desse nosso papo aqui para as pessoas... Ah, eu acho importante, nem todo mundo eventualmente tenha oportunidade, vou colocar esse link para as pessoas assistirem e espero que, de alguma forma, seja proveitoso, de alguma forma, reforce a luta pelos valores que nós defendemos. Eu tenho sempre a oportunidade de pedir também nas minhas lives que as pessoas se inscrevam nos canais que defendem a democracia, falo muito sobre o seu canal, sobre o 247, sobre outros canais que tenham credibilidade para o exercício dessas demandas. Nós precisamos fazer agora, como o Lula disse, Fonte, nós precisamos fazer agora um trabalho que eventualmente tenhamos tolerância, eventualmente, para que se não houver repercussão em 15, 20, 30 dias ou seis meses, nós não desistamos. É um trabalho que precisa ser feito de forma constante em prol do legado do marco civilizatório. Rogério Eletablian, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse super papo aqui com o Rogério no canal do Conde. Dia intenso de entrevistas e ainda tem a noite, ainda tem a noite para a gente fazer aqui no 247 no trabalho de edição. Rogério, muito obrigado. Bom descanso aí para você, bom fim de semana. A gente vai conversando como sempre durante a semana e alinhando aí os roteiros e as conversas e os debates. Até mais, querido. Um abraço. Valeu. E aí Obrigado.